Você vai aprender física, eu garanto! Um bloco de massa M igual a 20 kg é escorado contra o teto de uma edificação através da aplicação de uma força oblíqua F, como indicado na figura. Sabendo-se que esse escoramento deve suportar o peso P igual a 8,8 vezes 10 elevado a 3 devido ao teto, calcule o valor mínimo de F em unidades de 10³ newtons. Fera, essa força F precisa de uma componente vertical aplicada aqui que sustente tudo isso aqui em cima. É só isso. A força está inclinada, então a componente vertical da força vai sustentar tanto o bloco de 20 kg, quanto também todo o peso que está aqui em cima do teto. Então eu tenho que a componente que está colada ao ângulo colado a gente usa cosseno tem que equilibrar com todo o peso, com o peso total. Pronto! Simples assim! Para achar F eu só preciso fazer módulo de F vezes o cosseno de 60, que é 1,5 é igual ao peso total. Mas quem é o peso total? O peso total são os 8,8 vezes 10³ mais o peso aqui desse bloco que tem 20 kg de massa. Então é 20 vezes 10. O módulo de F vezes 1,5 é módulo de F dividido por 2 é igual a 8,8 vezes 10³ mais 20 vezes 10 é 200. 200 é 0,2 vezes 10³. Ô Ives, por que você fez isso? Porque a questão é a resposta em unidade de 10³. Aí eu tenho 8,8 vezes 10³ mais 0,2 vezes 10³ isso dá 9 vezes 10³. Atenção! Metade de F é 9 vezes 10³. Então qual o valor de F? 2 que está dividindo passa multiplicando 9 vezes 2 é igual a 18 vezes 10³. Como que ele quer exatamente o que multiplica 10³? A nossa resposta é 18. E 18 é o que diz a letra A. A de aprovação, Fera. Aprovação que é o seu destino. Vamos juntos! E aí, Fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida deixa nos comentários que eu respondo. Um paciente com massa M igual a 80 kg encontra-se na enfermaria de traumatologia de um hospital. Uma perna dele está com um fixador externo com massa de 1 kg. O fixador está pendurado amarrado a uma tira de gase que passa por uma polia como mostra a figura a seguir. A perna está praticamente na horizontal mas não toca a cama. Supondo que não há atrito na polia e que toda a massa da perna deva ser considerada calcule a tração que a tira de gase exerce no ponto P da figura. Considere a aceleração da gravidade 10 m por segundo ao quadrado e que a massa da perna é 15% da massa do corpo. Dados que o seno de 60 graus é 0,87 o cosseno de 60 graus é 0,50 e a tangente de 60 é 1,73. Espera! Dá uma olhada aqui na figura. A gente tem aqui a perna e além da perna a gente tem também essa massa extra aqui que é do fixador da perna. Então essa corda T vai estar tracionando o conjunto da perna mais essa massa extra do fixador. Para a gente saber aqui quanto vale a tração a gente tem que perceber que a tração forma um ângulo de 60 com a vertical. A gente precisa traçar aqui a vertical porque neste ponto puxando para baixo a gente vai ter o peso total. da perna mais o fixador e vai ter para cima já que a tração está inclinada a gente vai ter aqui para cima uma componente dessa tração que eu vou chamar de tração em Y. A gente tem também a gente tem também uma componente da tração aqui para o lado mas o que equilibra o peso é essa tração em Y. Perceba que esse ângulo de 60 e esse ângulo são alternos internos duas linhas paralelas cortadas por uma transversal. Então vale o mesmo ângulo. Perceba que TY está colada ao ângulo então TY é a componente adjacente. A gente já sabe que colado ao ângulo a gente usa cosseno. Então eu tenho aqui que é T vezes cosseno de 60. E como essa TY está equilibrando com o peso total eu tenho que TY é igual a P total. E quem é o P total? É a soma esse símbolo quer dizer somatório é a soma do peso da perna mais o fixador. Pronto. Se TY é igual a T cosseno de 60 e TY é igual ao peso total T cosseno de 60 é igual ao peso total. Simples assim. T vezes cosseno de 60 cosseno de 60 é meio T vezes meio é igual ao peso total. O peso total vai ser a soma das massas. Ele diz que a massa da perna é 15% da massa do corpo. Então a massa da perna vai ser 15 sobre 100 15% vezes a massa do corpo. Simplifica aqui 15 vezes 8 dá 120 dividido por 10 a massa da perna vai dar 12 kg. A massa do fixador é 1 kg. Então o peso total vai ser a soma das massas 12 mais 1 vezes a aceleração da gravidade que é 10. Se T vezes meio é igual a esse valor esse 2 que está dividindo passa multiplicando e aí eu tenho que T vai ser igual a 2 vezes 13 vezes 10 que é 130 T vai ser igual a 260 N. Destacar aqui para não misturar as coisas esse 260 é o que a gente estava procurando e veio daqui dessa expressão. Essa é a massa da perna que a gente precisou para substituir aqui. Então o valor da tração que a gente está procurando é 260 N. E a alternativa que diz isso para a gente é a letra E de eita poxa coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. Vamos juntos. Música 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 Música